A cabine aqui pela janela Oxigênio diminuiu ali no segundo tempo Vou com Leiloadas, mas e as demais? Há vários rumores Esse Zé Ruela, achou que a nave funcionava que nem um controle de videogame Onde no Disney Channel já se viu isso? Talvez possam ajudar ele com a lição de casa na próxima vez Aí é o que a gente vinha falando Aguenta firme, aguenta firme O resgate está... Uma temporada de muito ouro ou de muitas decepções Febre do ouro No Discovery Tem patriânia em... Na fritura Esses resíduos, eles viraram essas bases de papel machê Então também a gente trabalha... Eu posso ver o corpo? Uma vez Uma vez Miguel Mariotti mantendo a liderança da corrida Vai receber pressão do Marco Túlio O Sadak Leite não tem nada... Reina Para cima do Christian Moore Vamos pela quarta volta válida de corrida Tem bastante prova pela frente ainda na tela da banda Você viu que o Caio Castro passou pelo Claudio Reina Tenta acompanhar a... Logo depois desse mergulho Voltamos a atenção para as pesquisas que são realizadas aqui no Continente Gelado E se você ver minha reflexão Não tem cobertura Seja ali nas portas E os pilotos da classe Rookie Tem os números na cor roxa E a chegada da Antonella Bassani O semblante logicamente não é Dos mais felizes Não é dos mais contentes E os melhores Boa briga pelo segundo lugar na prova Enquanto vai tratando de abrir vantagem Veja só o Miguel Mariotti ROOOOOOL A questão em análise terá a ver com o primeiro momento É veriguar, é veriguar É Francisco Cláudio Francisco Cláudio Fazendo a Lazão Eu sempre fui acompanhado por padres e tudo mais E eles não perceberam na época E depois Boa ideia, Dan Que tal a gente Tá bem, Charles Tá bem, tá bem, tá bem Mas não é muito Que linda nota O número do lote Ele já vai ser confirmado E nós já vamos usar a próxima Uma belíssima oportunidade Chega na próxima Belíssima opção Mais uma riviera linda Para vocês, mulheres de bom gosto Eu estou sem grana agora Quer dizer Eu estou muito apertado O que significa Ou privatizado Mesmo se fosse minha culpa O que eu não estou dizendo Se falar com o meu advogado Cale-se, filho Cale-se O Estado também Quer se ausentar Em proveito do controle E da prevalência Dos oligopólios da mídia É disso que se trata Para que a gente possa ter Uma efetiva democratização da comunicação E não ficaram submetido Eu mostro o caminho Tem gente importante nos esperando O senhor está bem Eu estou ótimo A finta dá uma oportunidade Tô com fome Aqui, pessoal Vamos fazer uma pirâmide de raposa Tô com fome, Clarence Eu preciso comer Aqui Acho que comemos todas as rações Temos que pegar uma águia Raposas não comem águias Comem sim Mamãe Não, daqui a pouco Segura o Carpini Bora Não, porque já estava no açúcar No momento, João Kleber No momento, João Kleber Calma, 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 calma Calma, calma, calma Transporta os cristais A as orillas Expandindo o tamanho do salão Poca Vários Vamos lá, bro Olha, espada Temos como 10 mil milhões de toneladas de sal Um ingrediente básico na dieta humana Um mineral Parte dos cimentos do planeta Em um ponto Talvez inigualável Em um ponto Em um ponto Agora A vida deles Está transformada Eles participaram Da palestra da prosperidade Com Deus E aprenderam Receberam o direcionamento Que vem de Deus Se as pessoas descobrirem Que você está fingindo Vão te linchar E não vão nem perceber a ironia Mas eu não estou fingindo Esse é o problema Eu acho que é cedo demais Para começar a rotular Olha aqui Foi você que me expôs Para a escola toda, lembra? Eu sei Mas agora eu vejo Que você é muito mais complicada E interessante Então ontem eu bem E eu pensei Bom, se eu tivesse um paio de cincelos Eu gostaria de tomar um corte Deu nosso cabelo Esse cabelo Mas eu não, claro Eu acho que seria um gosto extremamente ruim Da qualquer hora e de qualquer lugar Professores nativos 24 horas por dia Comece Para todo tipo de tosse Que aliviam a irritação da garganta A partir de 5 minutos E limpam os pulmões Xarops Vic Para quem é de onda Para quem é de balanço Para cada viagem Uma CVC Aproveite as ofertas de baixa temporada Resorts com... Que buraco grande Bom, então é melhor ir em direto Para Hollywood Sim E como vocês podem chegar lá Um motorhome Me explica Eu não sei Vamos ver quanto deu Já são 300 400 Para atingir sua meta De 56 quilos e 700 gramas E dar um bônus Para sua equipe Rick precisa de 5 quilos e 100 gramas Depois descansa por 5 minutos Bom Isso aqui não é biscoito Olha, você acha que em uma hora Dá para eu ir para o deserto Com... Para ter só um aqui Tá A gente vai parar para abastecer, tá? Tá legal Os postos de gasolina daqui São um pouco diferentes dos americanos Aqui no Marrocos Você pode comprar carne No posto de gasolina Não é o único lugar para comprar Mas se você comprar Ninguém vai achar estranho Para algumas pessoas Aqui é um açougue comum Percorre meu corpo Aventura Como foi aquele eventinho Bosta do James O Te Vejo na Próxima Terça Foi péssimo Igual o nome Eu acho que ano passado O James O que não convocou Para ele não falar hispânico Ouça a equipa do Mães P Consulta Ok, vamos. Você tem dois pontos por dólar. É a sua porta de entrada para uma experiência premium. E tem também o C6 Platinum, que te dá benefícios sem anuidade. Pensa num cartão perfeito para a sua vida. O C6 Platinum é um cartão perfeito para a sua vida. Futebol oferecimento. NoviBet, jogue na nova era, jogue na NoviBet. Ford Bronco Sport, o ícone da aventura. Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Betfair, com Betfair o jogo é outro. Liderança, malandro, entendeu? Desse tipo de jogador. Tenta, oito, tenta, oito. Vamos a oitenta e seis, olha. Posso me dar em primeiro. E do lado também. Jogo importante, duelo dos dois. Primeiro tempo, Fláquio. So, quarenta, quince. Por ESPN 3. Serrara, com Ignacio. A tecnologia. So, it's actively picking up the position of the football. So, after... FANTASTIC JOB. E tudo. Não, o Adam Santos voltou lá querendo ser campeonato. ...Quartes, mara... ...on my friend's farm in Illinois, 20 minutos de minha casa, e isso finalmente mudou... 셔야 da... ... ... ... ... ... Olha lá que armou o 32, abaixo aqui e sardilá. Suave, corre. Ok. Agora... Não. Espera cá. Tá ótimo. Obrigado, Serginha. Cuida direitinho desse joelho, tá bom? Tente cooperar. Vou recuperar sua confinão, não vai. Sua confinão, não vai. Veja... Te proteger. Tendo uma dívida também melhora pra economia, porque a pessoa... O que fizemos? Tendo uma dívida... 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 Tentei contratá-lo por aviato... Tentei contratá-lo por aviato... Mas... Com outra onda... Muito mais alta. O vendedor tá pedindo 2 milhões por ela. Mas por esse valor eu vou precisar da ajuda de um especialista em documentos. Quem é de onda... Pra quem é de balanço... Pra cada viagem... Uma CVC. Aproveite as ofertas de baixa temporada. Resorts com all inclusive, com até 40% de desconto. Já teve esse... Um momento atual... Ah, tem uma oportunidade, eu preciso de um cara... Assim, eu preciso de um Não é uma coisa Pra três, não cai a bola do Porta Paiei partiu pra cobrança Pra fora Pra abafar também Não quer se comprometer Ela vai abafar as vilé Júlia Estou terminando todas as provas do livro Mais recentemente Ae, mo, eu tenho um trabalhinho pro seu melhor amigo Trapo de pano Eu também Há poucos dias de fechar um negócio de 35 milhões de dólares Por que não deixa pra lá? É, eu vou deixar pra lá Quando estiverem mortos Por que eu tenho tanta sorte? Sei lá Eu só sei que eu gosto quando você fala grosso Claro Partida Pela partida de ida das quartas de final da Champions League Já à noite É a vez do Atlético Paranaense E Deportivo Rayo Zuliano Da Venezuela Eles vão entrar em campo aí Pela fase de grupos Da Copa Sul-Americana Jogando em casa aí O time Paranaense Canselmo Ramon Vem a bola pelo alto Pro pé esquerdo Vai bater da Super gentil Né? Como pessoa Irmã desocupada Oficina do Diabo Mesmo sem ninguém aparecer Eu pensei Já que eu saí É melhor eu entrar Deixa pra lá Todo mundo pra fora Não foi assim que o Rodine morreu? Não Rodine morreu de peritonite Devido a ruptura do baço Depois de levar um soco no estômago Oi, criança Oi, mãe Ontem aos 91 anos Ele foi o criador do personagem Menino Maluquinho Em 1969 Também ajudou a fundar o jornal Pasquim De satirão Bom Nós não vimos Pai bateu num dos E purifica o corpo Tornando Te devolvemos tudo o que fizemos A obra é tua Essa família é tua E direitaram o caiaque Eu estava E a letra tem que dizer algo pra alguém Então eu me sinto feliz quando eu canto essas coisas Deixo as pessoas felizes Pensando, chorando, emocionadas É muito bom Gente Pra contato Experiências compartilhadas Influenciavam É que quando acende um O outro não funciona Aí saiu a tortada É a jogar Sim Um canto Mete dois jogadores O Jô também E sofre ali o golo do empate Perde a bola O movimento das forças armadas Na cobrança Mateus O cruzamento A esposa de cabeça Ali o Gremos Em que mal apareceu na corrida A gente mal viu Foi ele Então fez a parte O time Sherlock Reluja o Eros Condado de Holmes Irlanda Sherlock Sherlock Holmes Sherlock Holmes E que provincia vem representando Você O que você daria É uma coisa do futuro Então O que você daria A fazer Entendeu E o matou O que você daria Tentou ir para a academia Tentou ir para a academia A investigação appearance Casta Mag Sandomir É esse encargado É o campeonato mundial. Mas e os Dodgers? O que é que tem? Contrataram o Jackie Robinson. E daí? Você não entende que se não fosse os Dodgers, não teria gente negra no baseball. Os Dodgers são do Brooklyn. Maravilhosa. E agora? Com o aparato foi... Deixa de ser bobo, filho. Obrigado a comparecer até a comissão de... Ah, legal, que engraçado. Achei o ar, muito engraçado. O reforço aqui do shopping center lá no Wood, ok? O Mob Zero, que... Central. O Alcantar. No Brasil, o futebol é um dos maiores. E quantos... Não... Não... Não, errou. Miserável... Tudo de uma vez. É sempre novo. Errei. Não, 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 errei. Pensou que um tratamento especial ia quebrar o gelo da mamãe O que você tá fazendo aqui no escuro? Eu estou tentando refazer o... Ninguém... Percebi uma coisa... O mesmo mecanismo é o que o... Eu vou procurar daqui a pouco, tá? Os pais sempre vêm A la racine do mal, en Siria Diferença de nature, outra sequela Que ano complicado para o jogador surgido de Las Inferiores Boca Previo, claro La... Sei lá, ele vem na casa Detetive, vem aqui Ótimo As teclas macias Muito diferentes do de lá de casa Leonardo, eu não sou experto em meditação Mas se você está atrás de relaxamento, acho que a palavra é on Muito delicado de sua parte Tira Não foi nada demais Eu diria Leonardo Leonardo, tá com você E aí 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 Bravo Cri Bravo Estou me tallando De novo de um evento da editora É, sen Infalda Aquele me lembra sabe né Antigamente Base of the splinter